Onda de calor continua a afetar o sul da Europa. Este fim de semana será a Itália a ver os termómetros subirem. A região de Sicília espera um pico de 42 graus. O tempo tem estado inconstante. Após uma recente vaga de mau tempo, o sol está de regresso e as temperaturas vão subir, com uma variação de até 15 graus em algumas zonas. Na região de Nápoles, as temperaturas vão alcançar os 34 graus de máxima. Mas o calor não parece ser um problema por aqui. E há quem defenda que as pessoas estão habituadas e só têm de tomar as devidas precauções. Aqui o trabalho deve estar, deve soportar o caldo. Se é mal duro, para tanto caldo como é todo ano, como se soporta? Eu, com o negócio acondicionado, manjo coisas frescas e tento ir avançando. As pessoas ancianas, descendo pouco, o indispensável. Quem é constrito a descendo para a estrada, deve beber muito. Quem pode se amar e se vai fazer uma bela refrescada. A proteção civil já está a tomar medidas e os hospitais a ajustar horários. Estarão também disponíveis números de telefone gratuitos para a população mais velha pedir assistência ao aconselhamento. Mesmo as pequenas precauções podem fazer a diferença entre desfrutar de um dia de verão tranquilo ou apanhar uma insolação. Seguramente tanta água, frutas, que comunque um pouco de açúcar não custa. E niente, ventaglio, que doemos fazer? Aria condicionada, sim, mas nos limites, porque depois vem mal de schiena e outros problemas. Evitamos. Depois de algumas situações, o caldo, o verdadeiro, é chegado também em Itália e, sobretudo, nas regiões do sul sul, vai chegar até 40 graus. Sembra escontado dirlo, mas parecchi não prendem as precauções. Prima de tudo, beber muita água. Luca Palamara, Aeronews, Napoli.